Amados, nós vamos continuar hoje com o tema Evangelismo de Impacto, parte 6, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aonde o Senhor faz uma promessa para Adão e Eva, caídos, de que enviaria Jesus Cristo. Isso é muito importante o que nós vamos falar. Diz assim, Gênesis 3, 15, E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele falando com a serpente, ele diz, olha, vai ter uma batalha espiritual entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. É, aquele que eu enviar vai ferir a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Então, estava falando aqui da vitória de Jesus sobre a serpente, que ele seria ferido, mas que ele iria vencer. Agora vejam, irmãos, quando fala que Jesus, depois que ressuscita lá em Mateus, ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mateus 28, 18, ele fala assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aí tem umas pessoas que falam assim, que Jesus foi lá no inferno, pegar as chaves do diabo. Isso não está na Bíblia. O diabo nunca teve chave, nem a porta da casa dele não tem chave. O diabo estava agindo, porque o homem deu legalidade ao diabo, né? Deus deu a terra para o homem, Salmo 115, 16. Aí Adão e Eva, por ouvir a mentira, repassaram o inimigo. Então Jesus veio retomar o domínio como homem para os homens, tá? Jesus se fez carne, porque Deus deu a terra a quem tem corpo de carne. Só quem tem corpo de carne que é legal nessa terra. Por isso que o diabo não aceita quando você diz, repita, Jesus Cristo veio em carne. Porque só quem tem carne tem autoridade nessa terra. O diabo tem poder por causa da ignorância. Ele como querubim, ele tem poder por um tempo ainda. Depois vai perder esse poder quando ser lançado no fogo do inferno. Então, o diabo, ele age por causa da legalidade do pecado e da ignorância das pessoas. Mas ele não tem condição nenhuma, nenhuma condição legal nessa terra. Ele opera porque o homem repassou para ele. Então Jesus Cristo tomou um corpo de carne e retomou o domínio e devolveu para a igreja. Subiu. Falei, isso aí que vos dou autoridade. Vos dou poder sobre as trevas. Então, colocou novamente o homem na condição que ele havia perdido. Agora veja, durante algum tempo, o diabo governou. A Bíblia fala aqui em Romanos 5,17, pela desobediência de Adão, a morte reinou. Então, esse reinado não é um reino, é um império. Há uma diferença entre reino e império? Você fala reino das trevas, existe reino das trevas. Reino é aquilo que é legítimo, passa de pai para filho. Império é aquilo que você toma a força, dura um temposinho, um temposinho de nada. Depois se dissolve em outro império. Então, o império é temporário. Então, o império das trevas, lá em Colossenses 1,3, que nós somos retirados do império das trevas e transferidos para o reino do seu filho amado. Agora veja, durante algum tempo, o diabo governou pela ignorância, pela legalidade, pela brecha. Então, o homem perdeu o domínio por um tempo. A Bíblia fala que Deus deu o homem domínio. Durante algum tempo, o homem perdeu o domínio. Jesus veio e retomou o domínio e deu para o homem. O domínio que o homem deu para a serpente. Agora vamos falar, Deus nunca perdeu o domínio, como Deus. É importante nós entendermos isso. Quem perdeu o domínio foi Adão, mas Deus nunca perdeu o domínio, nem por um segundo. É muito importante compreendermos isso para que nós não ficamos no Yang, Yin, 50, 50, o bem ou o mal. O diabo é criatura vencida, Deus é criador onipotente, onisciente, onipresente. Então, quando se fala que Jesus desceu e o inferno pegou as chaves do capeta, ache esse versículo e me mostre. Até tem hinos que falam que Jesus desceu, não, ele desceu, pregou o espírito sem prisão, fala um monte de coisas, isso é um mistério. Cada um diz uma coisa, mas não fala que ele tomou as chaves do diabo. Agora veja, nós vamos falar uma coisa aqui interessante, porque Deus, ele nunca é pego desprevenido. Deus, ele não é um Deus assim que tem um segundo plano, ou que de repente a Eva entregou o governo da terra para a serpente, Deus pôs a mão na cabeça e falou, e agora, querubim? E agora, né? Deus nunca é pego desprevenido, ele está tranquilo. Salmo 115, 3, que Deus está no seu alto trono e faz tudo o que lhe apreça. Deus nunca perdeu a sua soberania, agora existe a falsa soberania e a verdadeira soberania. Algumas pessoas disseram que a luz da Bíblia, Silvano, sendo a Bíblia verdadeira e Deus existindo, sendo a Bíblia verdadeira e Deus existindo, os cientistas céticos disseram o seguinte, o Deus é amoroso ou ele é poderoso, os dois não podem ser. Impossível. Não com a duna. A tese levantada é o seguinte, Marcela, se Deus é amoroso, lhe falta poder, porque os hospitais estão cheios, porque as pessoas estão sofrendo. Deus pode ser amor, mas lhe falta poder, por quê? Porque ele não acaba com o sofrimento humano se ele é todo poderoso. Veja, isso é uma tese que você um dia pode ser atacado na universidade ou alguém chegar para você e explicar. Deus pode ser amoroso, sim, ele se importar com a raça humana, ele chorar pela raça humana, mas é um Deus fraco, porque ele não pode acabar com as misérias humanas. Ou, ele pode, mas ele não é amoroso, porque ele não se importa e não faz nada. Se ele tem poder para acabar com o sofrimento humano, ele não é amoroso. Se você tem poder, ele resolver algo. Porque Deus me escreveu, se alguém pode fazer o bem e não faz, peca. Se Deus pode acabar com o sofrimento humano e não acaba, ou lhe falta poder ou lhe falta interesse. Se ele tem poder para acabar com o sofrimento humano, lhe falta vontade. Porque eu tenho poder, mas não faço. Agora, se eu tenho um coração amoroso, eu amo o mundo e o mundo está sofrendo e eu não consigo livrá-lo, me falta poder. Então, é a linha realmente que faz sentido se nós não compreendermos a Deus no Espírito. Isso faz sentido. Se você pensar como está o mundo, como o mundo se tornou. Por que Deus não livra? Ah, porque ele não pode. Ah, mas se ele não pode, então ele não é poderoso. Não, ele pode, mas ele não quer. Ah, se ele não quer, então ele não é amoroso, porque ele está vendo o sofrimento e não faz. Agora, vamos ver realmente no aspecto prisma da Palavra de Deus e da soberania de Deus. Porque a igreja prega uma soberania absurda, que Deus é soberano, se ele quiser, ele faz, nenhuma folha da árvore cai, se não for para a vontade de Deus. Não é isso que diz. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai sem o conhecimento de Deus. É o que está na Palavra de Deus. Nenhum pardal cai sem que Deus o perceba e veja. Mas Deus não criou nenhum pardal para cair. Isso é efeito da queda. Então, o que nós vemos é essa soberania automática, como se fosse uma máquina que as pessoas colocam Deus soberano, se ele quiser, ele vai fazer. Eu não preciso orar, não preciso me arrepender, não preciso me converter. Essa soberania de eu tiro as minhas responsabilidades, continuo fazendo o que eu quiser, e ele é soberano, uma hora ou outra, ele vai ter a boa vontade, ele muda a minha vida, ele me cura, ele me prospera, porque se ele é soberano, ele é soberano. Se ele é soberano, uma hora ou outra, ele faz. Isso é uma ideia que está incutida na igreja, que retira de nós toda a responsabilidade. E como se Deus fosse soberano, ele vai fazer sem a nossa participação. Não é bíblico. De Gênesis Apocalipse, não é bíblico. Nós vemos que sempre Deus escolheu ele sendo soberano, ele escolheu a participação humana. E ele incluiu a fé do homem, ele é livre, decidiu, eu escolho agir através da fé do homem. Ele escolheu. Então, ele escolheu, assim, a participação do homem. Você vê, né? Se a gente fosse perfeito, ele disse assim, ah, não vou escolher um imperfeito para me ajudar. Porque é horrível escolher um imperfeito para me ajudar. E Deus, sendo perfeito, falou, não, vai ser com a participação do barro. Eu fico pensando na humildade de Deus, de habitar em nosso coração. Então, existe essa soberania, entre aspas, louca, que é uma soberania irresponsável. Agora, existe a soberania verdadeira, que não é muito pregada. Vamos falar da soberania verdadeira, que é essa, onde Deus é amor, é poderoso, mas escolheu agir através da fé individual de cada um. Portanto, não tem nada a ver com Deus não amar, e não tem nada a ver com o fato de Deus não poder ajudar. Está no fato de que o homem se rebelou, virou as costas para Deus, e escolheu, Deus deu o livre-arbítrio, rejeitar a Deus. E por isso, tudo isso acontecendo nessa terra, não é pela rejeição de Deus, mas pela rejeição do homem. E Isaías 64 diz, todos os dias, eu estendi minhas mãos e olhei para um povo que olha para o outro lado e me vira as costas. Então, o mundo está como ele está, não porque Deus não ama, é porque Deus não quer, mas porque o homem ou não entende, ou não quer. E Deus respeita isso. Agora, se ele renovar a sua mente, entender e quiser, o que diz Isaías 1,9, se você ouvir e quiser, comerá o melhor dessa terra. Então, Deus não mudou, quem mudou foi o homem por causa da queda. Então, a verdadeira soberania de Deus é o seguinte, quando Adão e Eva caíram, isso não pegou Deus prevenido, Deus já sabia. Deus é onisciente, não há nada que ele não saiba, não há nada que ele não possa, não há nada que ele realmente não veja. Deus sabia que Adão e Eva iriam cair. Isso não afetou Deus, porque Deus já tinha preparado Jesus antes de Adão cair. Jesus não foi um segundo plano, como os pregadores pregam, já que Adão caiu, agora Deus vai enviar Jesus. Não. Jesus não é um segundo plano. Jesus, Apocalipse 13,8, diz que é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o homem, havia uma conferência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos criar o homem? Vamos. Só que ele vai pecar. É, ele vai pecar. É, e se ele pecar, ele precisa de um Salvador. Realmente, ele precisa de um Salvador. Você morre por ele, Jesus? Morro? Morro por ele, sim. Eu derramo meu sangue, pago pelos pecados deles. Mas, como eu vou como homem, eu preciso do Espírito Santo. Porque, sem o Espírito Santo, como homem, eu não vou conseguir. Eu vou, depois eu vou no rio lá, você vem, Espírito Santo, você me ajuda, a gente começa os milagres. Está feito. Aí, o Pai falou, então, está feito. Então, vamos fazer o mundo. Entende? Como é? Deus é um Deus organizado. O que diz? Isaías 46,10. Sou eu que anuncio o fim antes do início. Deus, ele vê o que vai fazer. Agora, vamos lá. Vamos fazer. Então, a soberania de Deus é o seguinte. Paz, amigos. A soberania de Deus é o seguinte. Deus, ele sabia que o homem iria cair e saberia que o homem iria pecar. E 1 Pedro 1,19,20, Marcelo, diz o seguinte, que Jesus foi conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Como Deus, está certo, mas ele foi conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Como Cordeiro que iria morrer pelo pecado. Então, a soberania de Deus é o seguinte, irmãos. Deus sabe tudo que você vai pensar que você vai passar, que você vai sofrer ou que você não vai sofrer. Como te livrar? Deus, quando ele diz, é uma responsabilidade, você diz assim, eu guiarei em triunfo sempre. Ele sabe o que está falando. Quer dizer, para mim não há dificuldade, não há impossível para eu guiar você para fora dessa doença, para fora dessa dívida. Ele pegar um milhão de pessoas voluntariamente, porque isso aí, irmão, é você se envolver porque você quer. porque Deus lá no trono dele está tranquilo. Aí ele fala assim, eu vou me envolver com esse povo, vou pegar esse povo um milhão e vou colocar no deserto e vou alimentar eles, vou dar água para eles. Ele se envolveu por amor, voluntariamente. É que nem você pegar uma criança de rua e falar, vou criar ela, vou cuidar ela, vou educar ela. Você sabe, você está pegando um problemão, porque você quer, porque você ama, porque você não precisa, Deus não precisava disso. Mas ele falou, não, vou fazer. Ele voluntariamente amou, ele voluntariamente alimentou aquele povo no deserto por quarenta anos. Então, Deus, na sua soberania, constante e contínua, onisciente, onipotente, onipresente, ele nunca deixou de ser soberano nem um segundo. Quando o homem perdeu o domínio, Deus já sabia e Deus continuava no domínio. O diabo é uma criatura vencida, ele vai até onde Deus permite. Quando o diabo foi tocar Jó, porque Jó tinha medo, Jó 3,25, o diabo chegou lá e falou, você permite? Aí Deus computou, calculou, falou, ele vai passar pela prova, vai me conhecer, vou dar o dobro, ele abriu essa brecha, Deus permitiu. Então, o diabo só pode fazer o que Deus permite. Deus é soberano. Deus é soberano. A verdadeira soberania de Deus é que Deus nunca, em segundo algum, absolutamente, ele perdeu o controle de absolutamente nada. Apenas o coração do homem, porque ele deu o livre-arbítrio. Não é que ele perdeu o controle, ele decidiu que o homem escolhe o seu destino. Mas, Deus não é responsável por nada que aconteceu por causa da queda. Não é responsável pela doença, aparece um terremoto, um tufão, o olho de Deus. Nada disso. Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque toda a natureza está sofrendo, o mundo está sofrendo. Deus disse, oh, por causa da tua desobediência, não é eu que estou amaldiçoando, não. Por causa da tua desobediência, a terra será amaldiçoada. Não é porque eu estou amaldiçoando, porque você fez isso, o seu governo é para você. Então, tudo que acontece nesse mundo é resultado do homem virar as costas para Deus e rejeitar a Deus. Agora, quando o homem se volta para Deus, a soberania de Deus começa a se manifestar. ou seja, tudo aquilo que se entrega na mão do Senhor, da mão dele ninguém arrebata nada. Deus é soberano. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Não era a vida de todo mundo. Porque Deus ama todo mundo, quer que todos se salvem, primeiro, Timóteo 2,4. Aí, nós podemos ver a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Se você for tentar analisar isso, é uma das coisas mais profundas. Como é que Deus pode ser soberano sem interferir e o homem ter livre vontade e mesmo assim Deus ser soberano? Se o homem é livre. É um mistério. Olha a grandiosidade de Deus, Selma, ele te faz livre para você escolher, pensar, fazer, mas na sua soberania, na sua grandeza, ele diz assim, eu vou salvar Selma. E ele alcança Selma, e ele conquista Selma e tira ela do mundo e faz dela uma serva de Deus. Quer dizer, a grandiosidade da soberania de Deus sem interferir no livre-arbítrio e mesmo assim conseguir fazer aquilo que ele programou antes da fundação do mundo. Porque você pode ver o seguinte, você chega numa esquina e tem 14 ruas, existe 14 opções. 14 opções. E Deus sabe qual opção que você vai tomar antes da fundação do mundo e qual consequência vai ter se você tomar errada. e o que ele tem que fazer ali na frente para colocar aquela pessoa para acontecer aquilo, porque você vai fazer aquilo, porque você vai dizer aquilo, porque você vai parar lá e aquela pessoa vai passar lá e tal, e ele sabe tudo sobre tudo sobre 8 bilhões de pessoas. Na mente dele, tudo, absolutamente tudo. Que você pode fazer, vai fazer, não vai fazer, quer fazer, deseja fazer, vai desejar, tudo isso, para ele, não é nada. então você imagina a grandiosidade da onisciência, da mente de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus. Então, quando nós falamos soberano de Deus, isso deve despertar em nós uma segurança de que, é claro, mil cairam ao nosso lado, 10 mil na nossa direita, mas aquele que está com Deus, ele está ultra, mega, super, super, extra, GG seguro, porque Deus é soberano. O que o diabo vai fazer, ó, Deus sabe, Deus sabe, mas o que Deus vai fazer, o diabo não sabe. O diabo, ele está em uma extremisíssima desvantagem. A desvantagem do diabo é extrema. É claro que se eu estiver na carne, a vantagem dele é extrema, porque nós somos feitos um pouco melhor que os anjos. Eu não sou páreo para o diabo. A mente dele, para ele me enganar, é fácil, soltar na carne. Ele tem uma habilidade para enganar, para fazer ou fazer alguma coisa errada, para criar um cenário, né, se quando você quer desobedecer a Deus, Deus tem um barco, o diabo tem um barco para Jonas. É incrível que ele, rapidinho ele cria o cenário. Ele cria o cenário. Se a pessoa tem uma tendência para a melancolia, ele tem as suas armas. Se a pessoa tem a tendência para a prostituição, ele tem as pessoas, ele tem o cenário, ele tem o vício, ele tem as pessoas que vão pagar, ele tem as falsas amizades, ele tem tudo. Agora, se você anda com Deus, Deus te dará discernimento em tudo e te fará escapar de tudo isso, de todo o laço. Porque Deus sabe tudo e revela tudo no Espírito. Portanto, aquele que anda com Deus saberá tudo. É o que Deus disse, Ele te guiará em toda verdade. João 16, 13, 14. Agora vemos, a soberania de Deus é tão tremenda, amados, que quando Adão e Eva caíram, aqui em Gênesis 3, 15, Deus vai lá e faz promessas, ó, da semente da mulher virá um que vai pisar na sua cabeça, semente da mulher. Sabe o que significa isso, Orides? Mulher não tem semente, mulher tem óvulo. Quem tem semente é o homem. Nunca se ouve semente de mulher. O DNA do filho é sempre do pai, porque o sangue da mãe não se mistura com o sangue do bebê. entende como é? Como pode ser a semente da mulher se a semente é do homem? Porque Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. É a única mulher. Única. Então Deus está falando aqui para Adão caído o Evangelho. E aí ele fala, sabe o que acontece? Ah, eu vou ilustrar esse Evangelho. Eles estavam vestidos de folhas de mato que não cobram a nudez, porque a nudez é pecado e a nudez que eles pensavam que era física, mas era na alma. O animal morre e qualquer pele daquele animal ele cobre a nudez. O que significaria isso? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus estava sendo ilustrado ali naquele cordeiro que foi morto para vestirem Adão e Eva, aquele animalzinho, dizendo, por causa do pecado de vocês alguém teve que morrer e esse sangue derramado é por culpa de vocês. Ele estava pregando o Evangelho mais uma vez. Ele falou para a serpente, ele dá umas dicas, sabe? Deus assim, Isaías, Jeremias, ele vai dando umas dicas assim, sabe? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E o diabo tudo confuso. Né? Totalmente, quando Deus disse da semente da mulher vai virar um coelho a pisar a tua cabeça. aí veio Abel, aí esse homem é bom, deve ser ele, deve ser ele. Vou matar ele. Matou. Cada pessoa, é Davi, é Davi, mata ele, Saúl, mata ele, Saúl. O diabo fica, quem? O que vai pisar na minha cabeça? Quem é que vai acabar comigo? Cada pessoa que vinha, que ele achava, ele mata, mata, mata esse, mata aquele, mata, é Moisés, só pode ser. Não, não, mata ele, mata. Aí fez um edito lá para acabar com todas as crianças e Moisés escapou. Você vê que matou todo mundo menos o que ele tinha que matar. Moisés. Olha a sabedoria de Deus, irmão. Moisés iria libertar todo o povo. Faraó vai lá e mata todo mundo, só não mata Moisés, que vai libertar todo o povo. Aí Herodes vem e mata todo mundo, mas Jesus recebeu o ori e sensimir um pouco tempo antes, já fugiu para o Egito, mata todas as crianças, menos Jesus, que ia acabar com Satanás. Olha o diabo assim, desesperado, irmão, que nem um cachorro louco. e Deus vencendo, vencendo, vencendo. Olha o que o diabo fez para que José não chegasse aonde Deus queria, o que ele fez para que Davi não chegasse, para que Moisés não conseguisse. Olha o que aconteceu, mas em tudo isso, Deus fez. Olha o quanto Jesus sofreu oposição, quantas vezes tentaram matá-lo e ele sumia do meio deles. Como eu fazia isso? Como é que Jesus, quando cercavam ele assim, ele saia do meio deles, eles não viam. Ou eles ficavam cegos, ou ele é transladado de um lugar para o outro. O fato é que isso também nos pertence. Se alguém quiser te matar, alguém quiser, um cachorro quiser te morder, você pode ser senhor. Jesus escapava do meio dos inimigos, que nem a Regina contou que o ex-marido dela queria matá-la. Ele decidiu, hoje eu vou acabar com ela. Acho que pegou uma arma lá e... Aí procurou, ela procurou e quando passou por ela, ela estava aqui assim, ele passou por ela esbaforido, quase que tropeçando nela. Ela disse, cobre o Deus sem ter misericórdia. Ele passou por ela e não viu ela. E aquele que é de Deus, o diabo não? Toca. Se torna invisível. A gente não entende como é que funciona o reino espiritual. Mas a soberania de Deus é o seguinte, ela precisa ser conhecida. Na vida daqueles que amam o Senhor. De que Deus, o Onipotente, pode tudo o que prometeu. Vamos ver isso? Pega a tua Bíblia, por favor, em Hebreus 6, 18. Irmãos, quando você entrega algo na mão do Senhor, você fala, ah, mas pode ser que, ah, mas pode ser que, irmãos, Deus é altamente previsível. Você precisa ver Deus como Ele é na palavra. Não pode inventar outro Deus, tá? Deus diz assim, que Ele curou as nossas enfermidades. Então, como é que Ele lida com as nossas enfermidades? Ele cura. Se você ficar, será que Ele cura, será que Ele não cura? Será que Ele quer curar, não quer curar? Será que Ele quer me levar, será que Ele quer me matar? Irmão, se ficar em cima do muro, você não vai receber nada. E Tiago 5, diz que a fé que duvida não recebe nada. Você tem que ter bem claro que Deus, Ele é altamente previsível. Ele quer te prosperar, Ele quer te curar, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer salvar a sua família, Ele quer fazer você canal de bênção. Você tem que ver um Deus como um Deus altamente previsível. Jesus, quando chegava nos enfermos, Ele nunca falou assim, você não, ó, você só amanhã. Ó, hoje eu não estou com boa vontade, não, eu só vou curar alguns. Nunca aconteceu isso. A única passagem que diz que Ele não curou alguns na sua cidade natal, porque eles não acreditaram nele. Não é o teu caso, nós estamos na fé. Amém? Hebreus 6,18 Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. O que Deus está falando aqui? Que através da Escritura, Deus quer nos levar a uma firme consolação. Selma, a grande maioria dos cristãos não tem firme consolação, vive no piripaque, vive com depressão, vive ansiosos, vive com medo, olha o que está dizendo aqui, para que finalmente você chegue àquilo que nós estudamos segunda-feira lá, Silvana, da paz. Descanso de Hebreus 4,2. Aqui diz, Humberto, por duas coisas imutáveis, aqui, no qual é impossível que Deus minta. Sabe o que significa Deus não mentir? Deus não mentir é o seguinte, mentir, não é só você falar uma coisa que não é. Mentir, para nós, muitas vezes, é visto, falar mentira, né? Sabia que eu já fui para a Disney? Nunca fui para a Disney, isso é mentira. Mentir é falar o que não aconteceu, o que não é, ou torcer as histórias. Mas mentir é você não fazer o que você prometeu. Aqui está. Deus não mente, ele não fala uma coisa e depois não faz. Entende como é? Deus não mente, ou seja, se ele falou, Jeremias 1,12, de seu velo para cumprir aquela palavra. Porque Deus é um Deus de palavra. Mentir não é só dizer mentiras. Mentir é não cumprir o que você prometeu. Isto é quebra de contrato? É mentira. É uma falsidade ideológica. Não fazer o que desse. Então, o que acontece? Deus previsível, Humberto, Deus diz para o povo no deserto, vou levar vocês para uma tecla e uma leite mel. O que é um Deus previsível, São? Ele não sai da sua palavra. Ele não se contradiz, ele não é bipolar. Se ele falou assim para Caleb, ó, você não está na terra que ele entra, vai entrar em uma terra maravilhosa que emana leite mel. Sabe o que é a fé? Deus não pode mudar, Deus não mente. Ele falou, ele não volta atrás. Então, durante 40 anos, Josué e Caleb dizem assim, nós vamos entrar em uma terra porque Deus falou. Aqui está. A fé, a amostra 3,3, diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A amostra 3,3, o que significa levar Deus a sério? Se ele falou, a honra dele está aqui, está penhorada aqui, o nome dele, Salmo 138,2, que Deus colocou a honra dele na sua palavra. E a honra de Deus está na sua palavra. Se você não recebe o que ele prometeu, você perdeu a bênção, mas ele perdeu a honra, ele não vai perder a honra. Ele está mais envolvido do que você, porque a honra dele está ali. Agora veja, quando Josué e Caleb disseram, Deus falou que nós vamos entrar. E eles diziam, Deus falou. E eles repetiam o que Deus falou. Porque Deus é previsível. Quando ele disse que te curou, ele disse assim, curei não. Só tem uma passagem na Bíblia que Deus mudou de ideia. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, diz que Deus falou assim, olha o seguinte ali, eu tinha dito que você ia ser meu sacerdote e teus filhos depois de você, mas vocês me rejeitaram, me desprezaram, viraram as costas. Longe de mim. Você não vai ser meu sacerdote nem teus filhos. Deus muda depois que nós mudamos, mas não antes. Deus vai mudar o seu relacionamento com você, o seu tratamento com você, não o amor que ele tem por você, mas ele muda o tratamento se você sair da fé e se você não se arrepender. Aí ele muda. como Deus disse para Moisés que havia se arrependido daquele povo, porque aquele povo era rebelde e virou as costas para o Senhor. Mas Deus nunca nos abandona primeiro. É a primeira crônica 15,2 diz assim, se você me buscar, você me achará, se você me deixar, eu te deixarei. Então, Deus nunca te deixa antes. Deus nunca é traíra. Deus nunca é alguém que fala uma coisa e depois não cumpre por culpa dele. Não! Por isso que diz deslamentações do que se queixa, pois o homem queixa cada um do seu próprio pecado. Então, Deus não tem falta. Quando falamos sobre a energia de Deus, significa o seguinte, Deus é altamente previsível. Descubra o que você está passando e descubra o que ele falou a respeito daquilo. Aquilo é para sempre. Ele não muda. Ele não tem uma palavra hoje, semana que vem, ele muda, depois, sabe? O que ele falou a respeito à enfermidade? Eu colhei a você. O que ele fala em relação à provisão? Eu vou suprir, eu vou guiar em triunfo, eu vou fazer sobrar doces cheios. Deus não muda. A mente de Deus é essa. E Deus fala por fé. Eu te guiar em triunfo sempre. Quando nós falamos agora de evangelismo de pacto, nós vamos falando desse recurso, irmãos. De que tudo que Deus é, ele é todo poderoso. Tudo que Deus sabe, ele sabe tudo, sobre tudo, sobre todos. Sobre qualquer coisa que você possa imaginar. Como aconteceu do irmão ir pregar na Alemanha, e ele não fala alemão e começou a orar em línguas e falou num alemão arcaico antigo e a irmã que estava lá se arrependeu, se converteu e falou onde você aprendeu tão fluente esse alemão arcaico que quase ninguém fala. Ela falou, não falei, ela falou, falou comigo e eu quero me arrepender, eu quero receber Jesus. Então, quer dizer, Deus sabe tudo, sabe conhece todos os idiomas, né? Sabe tudo o que as pessoas pensam, sentem, o lado da cama que elas dormem, a cor da escova de dente delas, ele sabe tudo, sobretudo, absolutamente tudo. Natanel ouviu você debaixo da figueira, ai senhor, sabe porque ouviu você debaixo da figueira? Quer dizer, a sabedoria de Cristo é, ele sabe tudo, sobretudo, sobretudo, e isso está disponível. Ele disse, João 16,13, que ele nos guiaria em toda a verdade e nos faria saber toda a verdade. Isso está, espírito, sabedoria e revelação. Então, quando nós vamos para o evangelismo, nós não vamos só com informações teológicas, nós vamos com a presença de tudo o que ele é, tudo o que ele sabe, tudo o que ele pode, tudo o que ele tem. Então, você vai, mas o senhor vai junto com você. Nós vemos na igreja primitiva uma igreja que contava, porque se você não contar, não tivesse expectativa, você não recebe. Ainda que está no testamento, sabe, se você não conta com aquilo, não tem expectativa, você não recebe. Na igreja primitiva, eles contavam com a presença do Senhor, com as revelações do Senhor, com o poder do Senhor, com os milagres do Senhor. Ou seja, Paulo dizia, eu vou até ir, Romanos 15,29, mas eu vou na plenitude do poder e vai ter sinais, e vai ter milagres e vai ter poder de Deus. Então, essa expectativa é, você só recebe de Deus o que você espera, embora tudo é teu, né? Mas na tua vida vai acontecer o que você crê. Vamos ver um exemplo disso? Mateus capítulo 8. Que Deus nos ajude, amados, a ter uma fé bíblica e abrangente. Deus é altamente previsível. O que Ele quer para com os enfermos? Ah, não sei. Então, é isso que você vai receber, o não sei. Mateus capítulo 11, né? Capítulo 8, né? Eu quero ver o versículo 13 aqui. Mateus 8, 13. Jesus estava disposto a ir até lá curar aquela pessoa, ir até na casa dEle. Ele falou, não precisa ir lá não. Se você disser uma palavra, Ele vai ser curado. Mateus 8, 13, Jesus disse, seja feito conforme você crê. Mateus 8, 13, conforme você crê. Na tua vida vai acontecer como Deus quer? Se fosse como Deus quer, nós já estava tudo, né? Se fosse 100% na terra, como é no céu, imagine como é que é o céu, lá não tem falta de nada, né? Mas na nossa vida, por causa da queda, nós só podemos ver Deus pela fé e só podemos receber o que Ele tem para nós pela fé. Antigamente era tudo automático, né? Viam a Deus pessoalmente e tudo era automático, mas agora já não é mais automático, agora é pela fé. Você vai ver Deus pela fé, buscar Deus pela fé e receber tudo o que Ele tem para você pela fé. Por causa da queda. Não precisava disso não. Antigamente a comunhão com Deus e usufruir de tudo o que era Dele era uma coisa automática. Agora é uma batalha. Quando Jesus diz para ele, seja feito conforme a sua fé, mostra, queridos, que Deus é que dá a fé. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Mas, nós recebemos como, Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E veja como o inimigo luta hoje para que a gente não escute a palavra, não medite na palavra, como a vida é corrida, né, irmãos? As pessoas hoje em dia vão, às vezes, no culto, uma vez por semana, ouvem ali meia hora de palavra, entretenimento, e depois, semana inteira, ouvindo notícia ruim, informação, as circunstâncias falando, o seu corpo falando, as pessoas falando, a televisão falando. Quer dizer, então é tanta coisa bombardeando a mente das pessoas, né? Um, eu estava ouvindo um dia um pastor que ele falou assim, coisas que você não deve ver para você ter fé. Não veja. Novela. Você quer ter fé, não veja novela. Porque isso vai afetar a tua emoção, e a tua emoção, a tua fé e a tua emoção andam muito juntos. Você começa a ver aquilo ali e pega o teu coração. Não veja filmes de violência, ou brigas, contendas. Não veja o programa policial que só tem notícia ruim, aquilo ali vai para a tua mente, e você começa a esperar o pior, e aquilo vai acontecer na sua vida. Não veja, aqueles arranca-rabo que eles fazem assim, de familiares assim, um brigando com o outro, falando mal do outro assim, aqueles talking show lá assim, que, né? Ao vivo. Não veja esses programas tipo assim, BBB, Fazenda e tal, assim que, esses programas assim também, reality shows. Você quer ter fé, não veja isso. Se você ver isso, vai ser um veneno para a tua fé. Porque isso vai contra tudo que vai gerar você fé. Isso vai despertar em você todo tipo de sentimento, pensamento, imaginações e coisas que não vão cooperar com a tua fé. Não vão ajudar a tua fé. Mas vão ser como um muro de espinhos ao redor da fé. Então, a fé, ela precisa de uma consciência pura, né, Humberto? A Bíblia diz que a fé, sem uma consciência pura, aqui em Timóteo, ela afunda. Se a nossa consciência estiver culpada, como é que eu vou ter fé de cara em Deus? ó Deus, eu sei que eu sou um verme e fiz isso, mas se eu merecer, me der, eu não vou ter ousadinha nenhuma. Não tem como a pessoa com a consciência culpada ele ter fé. Veja lá, em 1 Timóteo, capítulo 1, fala que se você tiver uma consciência, olha só, isso também está em 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Quero ver aqui, já passo para os amados irmãos, tá? Então, é muito importante, é 1,19, depois 3,9 também, né? É 1,19, depois 3,9. Fala que se você não tiver uma consciência pura, a tua fé vai afundar. Sabe por que eu não consigo crer no coração se minha mente estiver culpada, contaminada, suja, preocupada, magoada, não tem como. É uma frequência, não pega a M na FM. É impossível você crer se você tiver com o pecado não confessado, porque só os limpos que veem a Deus. O que significa ver a Deus? Perceber Deus com você. Quando você está no pecado, você não consegue perceber Deus com você. Você, por causa da queda, como é que você vê? Deus contra você. Mesmo que Deus não está contra você, mas o pecado cria uma imagem, cria uma fortaleza. A pessoa que está no pecado, ela vê Deus com medo. Ela devia dizer, pai, me perdoa, eu sei que o senhor já sabe, mas uma pessoa no pecado é como o veneno da serpente, dá uma alucinação, ela interpreta Deus assim, Deus está irado comigo, Deus não vai me abençoar. O pecado, ele consegue criar loucura, ou seja, consegue criar nas pessoas uma percepção errada de Deus. Mas quando eu me limpo, eu consigo ver Deus, Deus me ama, Deus quer me curar, Deus quer me abençoar. Entende? Porque a fé, ela traz a interpretação correta. Lá em Hebreus 11,3, que a fé, pela fé, compreendemos. Então a lucidez vem o seguinte, quando você tira o satanás do couro, você consegue ver Deus corretamente. Mas quando o satanás tem uma brecha, uma legalidade, seja através de um mundanismo não confessado, de pecado não confessado, de carnalidade não confessada, ou preguiça, ou falta de consagração, quer dizer, a Bíblia diz assim, Pedro, olha, vigia, ora, porque a tua carne está aí. Se você não orar e vigiar, você vai cair. Por quê? Porque a carne trabalha para nos derrubar. se nós não alimentarmos o Espírito, a nossa carne vai nos derrubar. Então nós vemos que a soberania de Deus, ela está intacta, irmãos. Deus não perdeu a soberania quando Adão e Eva pecaram. Quem perdeu a soberania foi Adão e Eva. Eles perderam o domínio. Mas Deus não. Deus falou assim, eu vou enviar o meu filho. Enviou. Meu filho vai morrer. Morreu. Meu filho vai ressuscitar. Ressuscitou. Meu filho vai voltar. Vai voltar. O diabo não pode impedir os designios de Deus. Porque Deus é soberano. Agora, os designios de Deus são imutáveis e Deus é soberano. Agora, Deus vai ser soberano na sua vida se você andar com Ele. Aí, Saul tenta matar Davi e não consegue. Tenta tocar em Davi e não consegue. Aí, a soberania de Deus passa a fluir através daqueles que são Deus. Porque o mundo já é maligno. Mas aquele que é do Senhor, ali é soberania de Deus. Ali não vai acontecer o acaso, a vontade do homem, a vontade do diabo, a vontade da crise. Naquele que está com o Senhor, Deus tem a sua soberania, não é, Humberto? Ah, está a crise. Salmo 37,19. No ano de crise, os meus vão ter de sobra de dinheiro. Ah, mas está uma seca aí e ninguém está conseguindo colher nada. Isaac, você está comigo? Você confia em mim? Confio. Então, eu posso fluir minha soberania e no ano da seca, você vai colher cem vezes mais. Você não está, como eu ouvi um pastor pregando esses dias, irmão, nós estamos sujeitos a tudo, só se for você, porque eu estou sujeito à vontade de Deus. Porque se eu estou sujeito a tudo, então, o que o diabo quiser, o menino, ele escolhe, né? não, nós não estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos à vontade do homem, do diabo, da crise, não. Aquele que é de Deus, ele é separado, se assentado na igreja celeste, na vida dele, só na vida dele, mil caindo aqui, dez mil caindo aqui, mas na vida dele, a soberania de Deus vai fluir. Ou seja, o que Deus decidiu vai acontecer. Na vida de José, olha, porque percalço que ele passou, quantas coisas. Mas Deus falou, você confia em mim, José? Você continua confiando em mim, José? Você continua confiando em mim? Deus pegou e falou, você vai governar o mundo, o planeta, a terra inteiro. Deus deu um sonho para ele lá. Que nem Deus disse, Maria, o que o anjo falou vai acontecer, porque você creu. Bonito isso, né? Então, quando a soberania de Deus encontra o coração que crê e continua crendo, a soberania dele vai se desenvolvendo. E o diabo vai perdendo, o diabo vai perdendo, o diabo vai perdendo. Ele não tem como lutar contra Deus. Não tem como. O diabo, ele pode tentar, mas o único onipotente, porque o diabo, tudo o que ele faz é imperfeito. O único perfeito é Deus. Então, se você tem Deus, o maior é aquele que está a você, do que aquele que está no mundo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que diz aqui, vamos, para nós concluir, Hebreus 6,18, nós estávamos falando. Hebreus 6,18. Agora, qual é a evidência de que Deus está realmente na sua vida? É a fé, né Humberto? É a fé. Se você consegue crer, é porque Deus está reinando sobre o seu coração, sobre a sua carne. Agora, se você está angustiado, aflito, preocupado, peça um som com óleo, peça oração para os irmãos, porque o diabo está reinando na sua vida. Como é que Deus governa a nossa vida? Através da fé. Hebreus 6,18. Como é que o diabo reina através da nossa vida? Através do medo, da preocupação, da ansiedade, da culpa, do pecado não confessado, do mundanismo, da carnalidade. Como é que Deus reina através da nossa vida? Através da fé. Então, veja. Sem fé é possível agradar a Deus, porque através da fé Deus pode cumprir a soberania dele em nossa vida. Agora, veja. A soberania dele esperando um canal. Mateus 3,3. Prepare um caminho para mim. Olha o Deus da prosperidade, dizendo assim, homem, a soberania financeira. Quem, 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 quem? Ah, mas a crise. Ah, esse aqui não dá. Ah, mas eu não tenho terceiro grau. Ah, esse aqui não dá. Ah, mas eu sou feio. Esse aqui não dá. Olha. Olha Deus cogitando. Com os puros está a sua intenção. Ele diz, é, mas o deserto está seco. Caleb, você confia em mim? Confia. Veja. Deus, ele pode, mas ele fica procurando um canal que creia. Aí, quando ele entra, meu irmão, acabou. Aí, acabou, para a crise, para a doença, desenganar, está morto, ressuscita. Está podre, vai sarar. Está endividado até os tubos, vai sobrar dinheiro. Deus, ele, quando ele entra, a soberania dele, ele dá risada, irmão. Aquele probleminha, ele dá risada. Isso, irmão, não há nada que seja maravilhoso para Deus, impossível, que ele faz isso. Olha que erupim, aquilo ali. não tem absolutamente nada. Onde ele entra, ele reina. Aqui, em Hebreus 6,18, diz, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação. Quais são as, por duas coisas imutáveis, o que ele está falando? Por duas coisas imutáveis. versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa, Abraão não tinha outro maior, porque em jurar, jurou por si mesmo. O que que as duas coisas que fazem com que Deus não minta? A promessa e o juramento. Ele não precisava. Deus sendo Deus, você acha que ele precisava prometer, ó, eu te prometo que eu vou te abençoar, Geraldo. Olha, porque era a fraqueza do homem. Ó, Ivana, eu te prometo que tudo que eu te prometi, é que eu vou fazer. Eu prometi que você ser curado, a próxima, oh, eu prometi. Aí, ele vai mais fundo ainda. Eu juro, olha. Aí, ele vai mais além ainda. Se prometer, já não precisava. Olha o que ele faz pela nossa fé, Orides. Ele promete. Tudo que eu escrevi aqui é teu. É Deus. E eu juro. Aí, assim, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta? Ele prometeu e jurou e ele não pode mentir. Você está feito. É o que diz Romanos 4,20, 1. E Abraão estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Ah, tá, mas você está velho. E daí? Mas a tua esposa é estéreo. Se não tiver outro, Deus faz nascer outro outro. Pare de limitar Deus. Não, mas é crise. Não, mas eu estou velho. Não, mas é que essa doença ela é degenerativa. Não é mais o que você pode, é o que Deus pode. Agora diga para mim, o que Deus não pode? Nessa situação, já não conta mais o que eu tenho na conta bancária para fazer a obra de Jesus para a graça no planeta Terra? Não, não depende do que eu tenho na conta bancária. Depende do que Deus tem. Porque essa obra é dele, agora os recursos se expandem. Agora tudo o que é dele passa a ser da Gerados. aí os recursos passam a ser o que? Os que ele tem. E a sabedoria para fazer essa obra não é o que nós acumulamos intelectualmente, é tudo o que ele sabe. E o que nós temos para nos ajudar, além dos irmãos? O próprio Deus e a sua presença está entre os que nos ajudam. O que ele é, o que ele tem, o que ele sabe, o que ele pode. Irmãos, nós estamos bancados. Nós estamos tranquilos. Se a gente entender isso aqui por duas coisas imutáveis, Deus jurou e prometeu. Ah, pastor, mas ele prometeu e jurou para Abraão. O que eu tenho a ver com Abraão? Isso é para os judeus. Leia Gálatas 3, 13 e 14. Que tudo o que Deus prometeu para Abraão vem para mim e para você através da fé em Jesus Cristo. Os gentiosos. Está lá. Porque se você não conhecer a palavra, o mal diabo roubou você. Gálatas 3, 13 e 14. Que tudo o que Deus prometeu a Abraão é concedido para nós. E ainda dizem em Hebreus que nós temos superiores promessas. Porque Abraão foi abençoado em que, Heurides? Ele teve saúde, teve um milagre de uma vida longa e saudável e na sua velhice ainda teve rejuvenescimento dele e da sua esposa para ter filhos. Ele foi próspero, um dos homens mais ricos e tinha amizade com Deus. O que a gente pode ter mais que isso? A Bíblia fala de superiores promessas. Como que superiores promessas? Veja o que diz aqui, Heurides. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, 1 que Deus havia abençoado Abraão em tudo. Tudo. Gênesis 24, 1. Agora, faz uma concatenação, Selma. Deus já abençoado Abraão em tudo. Aí diz em Gatas 3, 13 que tudo o que Deus prometeu a Abraão ele repassa para nós e aí chega em Hebreus que tem superiores promessas. O que é mais que tudo? Mais que tudo é nós não só seremos abençoados, seremos canal de bênçãos para outras pessoas. Não só seremos curados, mas seremos canal de cura, de milagre, de bênçãos. Você crê nisso? Ah, mas não estou vendo isso. Irmãos, cuidado, hein? Quer viver por vista? Você é o mais miserável dos homens. O homem viverá do que, irmãos? Das suas experiências atuais? Do que ele já conquistou? Ou da palavra de Deus? Que nem o irmão falou para mim, um pastor. Ele era muito próspero, ele tinha tudo. Ele passou por uma fase de pindaíba, ele falou, pastor, como é que eu vou pregar a prosperidade se eu estou endividado? Irmãos, quando é que você precisa de fé financeira mais que você precisa de fé do que no momento que você está endividado? É a hora que você mais precisa da fé financeira e pregar sobre finanças, estudar sobre finanças, é a hora que você está endividado, irmão. A hora que você mais precisa da fé financeira, você vai pregar as suas circunstâncias. Que nem os irmãos dizem, prega o que você está vivendo. Deus me livre pregar o que eu estou vivendo. Eu vou pregar a palavra dele. Pregar o que eu estou vivendo. Jó, prega o que você está vivendo. É, minha mulher está mandando um monto suar, meus filhos morreram, estão tudo pechados. Prega o que você está vivendo. Abraão, eu sou velho aí, minha mulher não tem filhos. Prega o que você está vivendo. É, o Saúl está me querendo me matar. Eu vi um giro aí, passou o tempo. Prego o que você está vivendo. José, eu estou aqui na prisão porque eu confiei em Deus e não quis trair a Deus. Aí Deus pegou e me tacou nessa prisão. Prego o que você está vivendo. É, porque o Nero quer me matar. Eu sou Paulo, o apóstolo lá. O Nero está comendo o bom e o melhor. Estou sofrendo aqui na prisão. Prego o que você está vivendo aí, Daniel. É, porque eu servi o Senhor, porque eu fui sincero, orei a Ele e me tacou na calva dos irmãos. É, irmão, eu não prego o que você está vivendo. Prega a palavra de Deus. Prega as promessas de Deus e você vai sair dessa. Pela fé. Não olha o que você está passando. Passando, já disse. Está passando. Soberania de Deus. Deus se mostrará forte para aquele que tem o coração inteiro nele. O grande problema, irmãos, não é o frio. Porque o frio está lá no mundo e fala assim, eu preciso de uma religião, gente. Preciso ir para Deus, eu preciso me converter. Sabe uma coisa? Isso é uma religião. O frio está lá, mas ele sabe que está longe de Deus. O quente é aquele que está no temor do Senhor, de parte do sangue de Jesus, passando prova e vai até o fim. Malmônia é aquele, irmão, que caiu numa religiosidade, numa igrejola aí, que diz que você pode ser góspel. Precisa se arrepender. Cristão perdoa o mútil. Com uma mão aqui eu pego a Deus, com outra eu pego o mundanismo. Entendeu? Esse evangelho, irmão, que não salva ninguém. Não tem arrependimento, não tem separação do mundanismo, não tem rosto no pó, não tem jejum, não tem confissão de pecados. Esse tipo de evangelho está... A Bíblia esquenta-se da vida do Senhor Jesus Cristo, a vida é uma apostasia quase que generalizada, que é o amor de quase todos, se friaria. O que significa? Que a palavra de Deus se tornaria rara. Hoje, muito que se fala que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Eu vejo que tem mais visualizações no YouTube, são falsos profetas, ou seja, promessas a desconcertados. Você quer ter bastante visualização, Rosana? Pregue promessa para desconcertado. Dando tudo de Deus para as pessoas sem chamá-las ao arrependimento, a largar o mundanismo, a tomar a cruz, a se santificar, a renunciar. Sabe, você quer falar de bênçãos, de milagres, de vitórias, você vai ter um monte de visualizações. Mas pregue o Evangelho de Pedro, Paulo e João? Aí não é popular. Então, o que vemos hoje no Brasil, que fala que o Evangelho está crescendo, na verdade, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu creio que sim, que o Evangelho genuíno está crescendo. Mas o que existe muito aí é que se chama de Evangelho, mas não é o Evangelho. Porque as pessoas estão igualzinho ao seu vizinho ímpio. Pensa igual, age igual, não há mudança. Nós somos sal da terra. Se você pegar a terra numa mão e sal na outra, é a diferença. Então, que Deus possa gerar um povo quando diz, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. O que sobra para o diabo? Nada. Hoje, amo Jesus em segundo, terceiro, quarto lugar. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração. A Bíblia diz, vocês vão me buscar e me achar quando eu buscar de todo o coração. Entende? Se houver um pecado em que eu não confesse, não me arrependa e não lute diante de Deus, um mundanismo, uma carnalidade, eu não vou achar a Deus. Porque só os limpos de coração acham a Deus. Aí o evangelho se torna de ser interessante, o culto se torna desinteressante, a palavra se torna desinteressante e o mundanismo cada vez mais interessante. E o pecado cada vez mais interessante. E os amigos do mundo cada vez mais ilegal. Entende como que é, irmão? Por quê? Porque se eu não achar Deus, irmão, só os irmãos não vão conseguir me segurar. O que que Paulo falou? Que ele não queria que os homens se apoiassem na sabedoria dele. Mas se no poder de Deus. O que ele estava falando? Olha, irmãos, o que eu estou pregando aqui não vai segurar você. Na hora da prova, da luta, só o poder de Deus mesmo. Se Deus não agir na sua vida, o que você está ouvindo aqui não vai conseguir te segurar na igreja. Nem na fé até o fim. Não é só conceito e informações. Então, que nós possamos nos entregar a Deus de todo o coração. Diga, Senhor, não como fanatismo, claro que não. Mas me ensina eu te buscar de todo o coração. porque os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando quem? Um homem. E procurar significa que é difícil. Diz que Deus passa os seus olhos por toda a terra procurando um homem, uma mulher que o coração esteja inteiro nele. Agora, você sabe, irmãos, as igrejas muitas vezes estão cheias. Mas quantas pessoas que realmente o coração está disposto a largar todo o pecado. Não quer dizer que vai largar de uma hora para outra e vira anjo com a auréola. Mas quem é que está se lutando contra o pecado? Absolutamente todo o pecado. Não tem nenhum pecado de estimação. Está se humilhando diante de Deus com orações de jejum e lutando contra todo o pecado. Se humilhando em temor humilde para que não fique nada de mudanismo, canalidade e pecado. Absolutamente nada para Satanás. Como Jesus, quando veio pegá-lo, ele disse, lá vem aquele que não tem lugar nenhum no meu coração. Nenhum lugar na minha vida. Porque hoje que vemos crentes comprometidos. Porque todos nós falhamos, irmãos. Mas se tememos ao Senhor, não teremos misericórdia do pecado. Não vamos dizer, Senhor, tem misericórdia. Vamos dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda a me arrepender, me ajuda a largar isso e está ali, Senhor, não deixa eu fazer mais. E lutando, e confessando, e se humilhando. Irmãos, não tem outro jeito de escapar. Porque se nós fizermos corpo mole e tivermos algum pecado de estimação, um que seja, não vai ser salvo. Nós não podemos deixar nada, porque se houver contaminação, no céu não entra nada e contamina. Naquele dia, Deus vai dizer, a parte de mim, você tem iniquidade no seu coração. Então, a salvação, ela é de graça, irmãos, mas tem que ser apropriada. Então, o Senhor tem obras profundas para fazer em nossa alma. Nós não seremos salvos pela santificação, de maneira alguma. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos pela graça através da fé. Agora, essa fé tem característica, que é, se entregar a Deus, se arrepender, se converter, largar um... o que é? Dê para, né? Paulo, escrevendo lá em Tessalonicense, diz assim, irmãos, olha só, como dos ídolos se vos convertessem ao Deus vivo. Houve uma ruptura com quem eles eram e houve uma nova vida que começou. Hoje, as pessoas entram na igreja e continuam as mesmas coisas, mesmo gosto, mesmas palavras, só estão esperando a benção ou um cargo na igreja. Quer dizer, não há uma transformação, uma metanoia, uma renovação da mente. São igrejas que não salvam, que não geram salvos. Por que adianta a pessoa ser abençoada e não ser salva? Então, que eu e você possamos sair daqui dizendo, Deus, me ajude. Eu realmente ser. Porque, irmãos, às vezes as pessoas elas pegam um versículo isolado e criam isso como uma doutrina. É perigoso, porque a Bíblia ela é uma. Ela é uma. E um versículo complementa o outro e explica o outro. A mesma Bíblia que diz, irmãos, se crer no Senhor Jesus será salvo, ele mostra que se crer lá em 1 João é amar os seus mandamentos. Aí diz, que aquele que ama o Senhor odeia o pecado, aquele que ama o Senhor renuncia a sua carne. Você vai ver que se cria uma árvore. Nós não podemos ter uma coisa assim, tipo, tal, ladrão da cruz, ele confessou o Senhor Jesus, ele criou em Jesus e já foi salvo. Exato. Se ele descesse da cruz ele ia se batizar nas águas, ele ia mudar de vida, ele ia parar de roubar, ele ia ser um evangelista. É ou não é? Ele ia entrar no processo de santificação. Agora, esse processo de santificação não é o preço que você paga para ser salvo. Não. A santificação é porque Deus está ganhando o teu coração mesmo. É porque você está salvo. Uma pessoa que está largando o mundanismo, está se convertendo, está se agarrando ao Senhor, não está fazendo isso para ser salvo, não. Ele está fazendo isso porque o milagre da graça está valendo o coração dele. Porque o homem não larga isso. O homem não larga isso. Ele vai até o fim, irmão. Quando Deus está mudando o teu coração, a tua mente, não é porque você está sendo um herói da fé, não. É porque Deus está conseguindo te libertar, te limpar para te levar para o céu. aquele comissão em que você se abóbora é fiel para completar. Que Deus possa fazer isso na minha vida e na tua. Está certo? Então, por duas coisas imutáveis, Deus jurou e prometeu. Agora, imagine Deus jurar e prometer que você será próximo, saudável, cheio de espírito santo e você dizer, será? Mas, e a crise? Mas, 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 mas... Ó, Deus é soberano. O que ele falou, ele pode fazer. Irmãos, você sabe que é bem mais gostoso fazer a oração com fé do que com dúvida? Veja bem, você está passando uma luta. Ai, Senhor, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ansioso. Ai, meu Deus, ansioso, preocupado. Por que não faz assim? Pai, obrigado, porque o Senhor está agindo na situação. Hã? Senhor, obrigado, porque o Senhor tem o controle da situação. Aleluia, Pai. Obrigado, porque o Senhor, eu entreguei em todas as mãos, o Senhor está agindo. Obrigado, Pai. Aleluia. Não é melhor orar com fé do que com preocupação? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, eu orar ansioso, preocupado. Por que não? Senhor, obrigado, Senhor, por que o Senhor está agindo na situação. Aleluia, porque isso está em Tuas mãos. Não é bem melhor? Por que? Você vai orar a mesma coisa, irmão. Mas tem a oração do afobado, do desesperado, do esganifado e a oração da fé. A oração da fé é uma escolha. Você não dá bola para os teus sentimentos. Você pode estar em frangado, sangrando aqui por dentro. Como você decide? Senhor, eu decido, vou orar com fé. Senhor, obrigado, porque isso está na Tua mão. Não parece que está, mas está. Eu não sinto que está, mas está. É. Decida orar com fé. Você pode escolher. Dizem que não pode, mas pode. Diga a verdade, querido. Você pode dizer, ai, meu Deus, meu filho para a rua, ai, meu Deus do céu, e agora que eu faço, mas companhia, e agora que eu faço. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra diz, creio no Senhor Jesus, será salvo, e toda a Tua família, que o Senhor cerque Ele com o círculo de fogo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para com o meu filho. Obrigado, porque o Senhor é onisciente, onipotente, o Senhor entra na mente dEle, eu não consigo entrar na mente dEle. Eu falo, não me escuto, mas o Senhor pode entrar agora, porque Ele já te recebeu. O Senhor pode mudar. Senhor, obrigado, porque o Senhor está... Não é melhor orar com fé, do que orar com desespero, piripaque. Você pode orar. Meu irmão, tem dois tipos de oração para o mesmo assunto, com fé e sem fé. Então, não seja um crente bully, um crente de pouca fé. Silvano, querido. Amados, nós vamos continuar hoje com o tema Evangelismo de Impacto, parte 6, aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor faz uma promessa para Adão e Eva, caídos, de que enviaria, do que enviaria Jesus Cristo.